Olá gente linda e aí tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira a gente vai para o nosso terceiro vídeo aí de faxina e organização da casa. Hoje eu vou mostrar para vocês a faxina aqui embaixo na sala e na cozinha aonde realmente aconteceu a obra, tá? Vou lavar a porta, vou lavar a parede, vou dar aquele geralzão e vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo aqui. Então vamos lá acompanhar. Então pessoal, eu comecei então lavando as portas de vidro, tanto a porta aqui da cozinha por fora e depois lavei por dentro. Daí quando eu terminei de lavar essa porta, fui lá para a porta da sala que é igual a essa daqui. Lavei também por fora, lavei por dentro as duas portas da sala. Aí depois eu fui lavar aquela parede de revestimento que ficou na sala de jantar. E gente, eu sei que muita gente fala, ai que aflição Carla, vou ser nessa sacada sem parapeito, sem nada. Gente, se não fosse seguro, se eu visque ia ter risco de eu cair lá embaixo, eu jamais iria ali. Então eu tô fazendo algo que eu sei que eu não vou cair lá embaixo. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai colocar aí o parapeito em todas as sacadas dessa casa. Mas pode ficar tranquilo, gente, que não corre risco nenhum de eu cair lá embaixo. E no dia a dia a gente não vai lá, tá? Só assim caso que realmente a gente precise estar indo lá, ok? E no dia a dia. 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 E no dia a dia a dia. E no dia a dia. E no dia a dia a dia. E no dia a dia. Aí depois que eu lavei tudo isso daqui, eu coloquei, desci as cadeiras, desci o sofá, tapete, poltrona, umas coisinhas e já coloquei aqui então na sala. E aí 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 descalça aqui ó tá friozinho mas só a sensação de pisar nesse piso tá maravilhoso agora né chega de falar e deixa eu ir lá mão na massa nessa cozinha o 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